Fala galerinha do Mal, recentemente aqui no canal eu mostrei pra vocês o trailer de gameplay do novo jogo de vôlei em VR, em realidade virtual. O jogo tem cenários bem legais, com um climão de verão, festas e bares. Inicialmente terá três mapas, sendo dois deles em praias e um no estádio. Estou deixando de fundo as imagens de gameplay dos cenários. Porém, entretanto, o jogo sofreu um pequeno ajuste no nome. Antes chamado de Virtua Volleyball VR, agora vai se chamar Highline Volleyball VR. Isso tudo por conta do nome Virtua, do começo do título, que segundo o estúdio, pode gerar problemas no futuro, pois estava muito semelhante à franquia da SEGA. Com isso, recebi algumas informações extras. A principal delas é que o jogo inicialmente não terá multiplayer. O estúdio escolheu lançar o game, esperando que ele seja bem aceito pelo público, para aí sim adicionarem no futuro uma atualização para o multiplayer. Sendo assim, eu espero que o game seja bem legal, seja bem divertido e que tenha uma física bacana para que nós tenhamos um jogo de vôleibol VR para jogar entre amigos. Confira agora o novo trailer com esse novo nome. Valeu! Tchau! 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 Tchau!